O rapaz apaixonado diz a sua amada Eu posso não ser rico, não ter dinheiro, apartamentos de luxo, carros importados ou empresas como meu amigo Carlos Eduardo, mas te amo muito, te adoro meu amor, você é minha vida, ela o observa com lágrimas nos olhos, o abraça e diz baixinho no ouvido dele, se você me ama de verdade, me apresenta esse Carlos Eduardo, a rapariga O bêbado chega no inferno e grita, adeus as mulheres carai O diabo responde, aqui não tem mulher doido O bêbado diz, então onde tu arrumou esse chifre de graça? A freira O senhor sabia que o Brasil é o segundo país do mundo em consumo de álcool? O bêbado Isso é culpa desses crentes A freira Como dos crentes? Se os crentes não bebem álcool O bêbado Pois é, se eles bebessem um pouco, nós devem primeiro Fui parado em uma blitz hoje e o policial perguntou porque o meu carro tava sem placa Eu respondi, porque ele usa colgate, total 12 Rimos muito, fui preso, não sabe nem brincar Aff Três pedreiros entram de férias e vão pela primeira vez à praia para se divertir Quando chegam na praia, o primeiro diz Oxi, tanta água O segundo diz Tanta areia O terceiro diz Vamos fugir antes que alguém traga o cimento O segundo diz 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 O segundo diz